O esportivo enfrentou a equipe do União Frederiquense na tarde desta quinta-feira, dia 21, em busca da vitória para confirmar a sua classificação para a próxima fase. O jogo aconteceu na cidade de Frederico Westphalen, no estádio Vermelhão da Colina. Mesmo estando com dois gols de desvantagens no marcador, o esportivo buscou o empate e conquistou mais um importante ponto fora de casa, mantendo a sua invencibilidade e atuando longe dos seus domínios, e ficando muito perto da classificação para a segunda fase. Com o empate em 2x2, o esportivo continua na vice-liderança do grupo B da divisão de acesso, somando 18 pontos e 8 a mais que o primeiro fora da zona da classificação. No primeiro tempo da partida, a equipe mandante, União Frederiquense, buscou as ações da partida e o esportivo, em contra-ataques, tentava responder. Porém, em cobranças de escanteios e em jogadas agudas, o União Frederiquense conseguiu, em um vacilo da defensiva do esportivo, o primeiro gol da partida. O artilheiro Léo Mineiro aproveitou o lateral invertido e balançou as redes, terminando assim o primeiro tempo bastante movimentado, porém com 1x0 no placar. No segundo, o técnico badico promoveu algumas mudanças que deixaram a equipe ainda mais ofensiva, porém, em novamente um vacilo, o 2x0 para a equipe do União. Quando todos achavam que a equipe do esportivo não iria mais reagir e sairia com a sua primeira derrota fora de casa, Luan e também Juninho Tardelli fizeram os dois gols, dando empate na partida. E se o esportivo tivesse saído com a vitória de Frederico Westphalen, não seria nada demais, pois teve a oportunidade de fazer o terceiro gol e sair com a vitória. Dudu Mandai, que fez o segundo gol da equipe do União e esteve no esportivo no ano passado, e também Luan e Juninho Tardelli, que fizeram os gols da tarde, estão fazendo a avaliação da partida. Exatamente, abrimos 2x0, acredito que o jogador a menos desde o início do jogo nos prejudicou, mas faz parte, futebol é isso, errando ou não o árbitro, a gente tem que contornar isso. Infelizmente, estamos com um empate, um gostinho de derrota, está ganhando de 2x0, mas é trabalhar que domingo a gente já tem outro jogo. Fico feliz, eu vim para poder ajudar, e graças a Deus eu estou ajudando, podia ter feito o segundo ali, mas pode esperar que eu quero ajudar, é isso que eu vim fazer, e graças a Deus está saindo o gol e eu estou podendo ajudar o esportivo. A gente sabia da dificuldade que era o jogo, a equipe deles vindo uma crescente muito grande, saímos atrás do resultado de novamente, mas fora de casa a gente andou no Vechara, voltamos contra a postura e conseguimos um empate. Fico feliz por estar fazendo o gol, mas infelizmente tive uma lesão ali, uma contratuna posterior, mas nada que vai prejudicar para domingo, quero estar à disposição. Outro que fez uma bela partida foi o goleiro do esportivo Samuel, que fez a sua estreia na partida, já que Júlio César sofreu uma lesão e não teve condições de jogo. Bom, graças a Deus eu pude fazer um bom jogo hoje, venho trabalhando durante a semana para quando acontecer, acontecer hoje, poder substituir bem o Júlio. Acho que eu fiz um bom trabalho, pude ajudar a nossa equipe a ter um bom resultado aqui fora de casa. O técnico Badico também está falando de como foi a partida e já prevê o confronto com a equipe do Tupi no próximo domingo, aqui em Bento Gonçalves, na sua entrevista coletiva. É muito bem organizada, tivemos uma proposta de jogo muito interessante, nos neutralizou, nós não conseguimos jogar, mas mesmo assim eu falei que, olha, a gente já comentou bastante hoje no hotel, antes do jogo de urgente, o jogo de detalhe, nós vemos um desgaste grande, viagem longa, a perna está pesada, vamos valorizar a bola, vamos ficar um pouquinho mais com a bola. E aí acabamos que, é normal, bola parada boa, são 3-4, já sabia do Ronaldinho Gramadense, falei da questão do Léo Mineiro, que é um centroavante experiente, mas tudo começou num lance que eu digo assim, eu não sei se a arbitragem, ela não tem noção de que um erro acaba, no lateral nosso, nosso time todo saiu para jogar, porque a lateral nossa, a bandeira deu, confirmou, saiu. E aí o cara fez uma diagonal do outro lado, está desatento, né, e o Pedro Júnior hoje sentiu bastante o jogo, porque aí entra também o mérito do adversário, que sabe, né, explorar, né, vamos jogar nas costas, e aí entra uma bola cruzada, ainda falei para o Bahia e para o Thiago, gente, vamos ir em conta da bola, aí esperamos a bola chegar para tentar tirar o Léo Mineiro antecipou. Mas mesmo assim, é, a gente continuou com uma dinâmica de jogo boa, e aí entra aquilo que a gente tem que ter coragem para buscar o resultado, né, e a gente viu que a expulsão do jogador do Fred Kense foi justa, mas o T-Rex é um cara que morre no cartel amarelo, do T-Rex, vem, porque ele vai compensar em seguida. E aí acabamos, né, colocando o jogador de velocidade, que é o Vinícius, sabido no campo para jogar, e já entramos no jogo, porque aí a gente conseguiu, né, ter mais poste de bola, e terminamos nós o mais inteiro jogo. Voltamos no segundo tempo, aí eu digo, um gol bizarro, né, cara, falta de comunicação, um cara, uma bola, dois jogadores numa bola nossa, acabamos um esperando pelo outro, cara, antecipou para o segundo gol. Mas aí eu disse para os caras ali, gente, vamos jogar, e aí entra aquilo que tem que ter o time. Não desiste, vamos tocar a bola, vamos virar para o lado, vamos botar velocidade, abrimos dois atacantes, que é o Willian e o Vinícius, e a gente tem essas coisas que a gente, às vezes, né, olha para o banco e tem essas coisas que ajudam, né, são jogadores que entram e mudam na característica do jogo. Agora o esportivo tem pouco tempo de preparação da equipe para o próximo compromisso. O time de Bento recebe no domingo, dia 24, o Tupi de Criciumau no estádio da Montanha dos Vinhedos, a partir das 13h30. No primeiro turno, o esportivo empatou com o Tupi fora de casa pelo placar de 0x0. Agora jogando em seus domínios, o Alves Azul aposta no apoio da torcida para ratificar o favoritismo e confirmar a classificação para a próxima fase da competição. E o presidente Guilherme Solton, que esteve em Frederico Westphalen, acompanhando a partida, faz a avaliação do jogo, da campanha e também do fato lamentável que os policiais tiveram que intervir para poder saírem do estádio. Com certeza, é um fato isolado, são dois ou três torcedores mais exaltados, mas problema nenhum. A diretoria deles nos recebeu muito bem e é a nossa missão também receber eles lá sem problema nenhum. Não tem que ter problemas entre as diretorias. A torcida é um fator à parte, foram meia dúzia de pessoas, mas nada de grave. É um jogo emocionante, ultimamente todos os jogos esportivos fora de casa são emocionantes. Nós conseguimos, então, com garra, com luta, enxergar esse empate e no final, quase mais um pouco, na arrancada do William, quase que a gente faz mais um. Então, assim, todo jogo é emocionante, a gente tem que estar atento e coração forte. É uma motivação a mais para nós, está funcionando tudo, bem dizer, os três lados perfeitos. O jogador está dando respostas dentro de campo, a torcida tem comparecido e nós, como diretorista, estamos trazendo o nosso papel, né, Buda? Então, estamos indo atrás, recursos financeiros estão ainda um pouco difíceis, mas agora, com esses resultados vindo aí, nós provavelmente passando de fase, com certeza o pessoal apoia mais o empresariado.